As pessoas foram vacinadas contra a covid-19 no Rio, a última atualização de 32 mil pessoas e 481, se eu não me engano, a última atualização que saiu 11 horas. A Prefeitura pretende encerrar a primeira fase da imunização até sábado. Veja na reportagem. A vacina contra a covid-19 já foi aplicada em mais de 32 mil e 300 pessoas na cidade do Rio. A ação deve terminar no sábado, totalizando 115 mil e 92 doses. A outra metade do estoque da Coronavac, que a Prefeitura recebeu na segunda-feira, deve ser aplicada daqui a três semanas. Inicialmente, só serão vacinados os profissionais da saúde da linha de frente do combate ao coronavírus, idosos em asilos e casas de repouso, pessoas com deficiência que vivem em instituições indígenas e quilombolas. Alívio, esperança, gratidão. Zezé Mota resumiu os sentimentos de quem conseguiu se imunizar nessa primeira fase. A atriz recebeu a dose da vacina no retiro dos artistas. Ela é vice-presidente da instituição e foi uma entre os 47 funcionários vacinados. Além deles, 57 moradores do retiro foram imunizados, como a compositora Ana Terra. Para qualquer coisa, você precisa estar vivo. Então, para estar vivo, você precisa ter uma vacina. Então, não tenha medo, não tenha medo mesmo. Porque não tem, não tem remédio que evite, não. O ator e presidente do retiro, Estepan Nessessian, lembrou da importância de se vacinar. Esse é o caminho. Não existe outro caminho a não ser seguir fielmente o que diz a ciência, o conhecimento e a medicina. Ontem, no feriado de São Sebastião, as praias ficaram lotadas. E, mais uma vez, não houve distanciamento e muitos banhistas não usaram máscaras. Apesar da aglomeração, o prefeito do Rio não cogita a possibilidade de fazer um lockdown e segue as decisões dos técnicos da Secretaria de Saúde e Epidemiologia. Os técnicos mandarem fechar, a gente vai fechar. O que eles falarem que pode ficar aberto, vai ficar aberto. Nós vamos aguardar aquilo que os técnicos dizem e contar com a parceria da população. Obrigado. Obrigado.